E aí pessoal, beleza? Essa aqui é a primeira gravação minha aqui de um iPhone 4, hoje estou trazendo aqui pra vocês uma coisa que eu não estava esperando trazer nunca aqui pro canal, que é a gameplay de Ace Combat XE, Skies of Incursion, Incursion, me perdoem meu inglês aí, brasileiraço. Eu vou tentar trazer aqui por missões, se essa é a primeira vez que estou tentando gravar, não sei como que, eu não encontrei ainda um aparelho, mas eu queria trazer um videozinho aqui pra mostrar como que é o jogo e tal, já que tem uma gameplay no YouTube, só que é meio difícil de encontrar e etc. E eu vou tentar trazer aqui com as missões já, separadamente, e depois eu vou tentar ver se eu trago sem áudio lá no repositório do Nelo. Sem imagens longas, vamos começar aqui. Campanha, novo jogo, modo normal. Lembrando que essa vai ser a primeira vez, Travalet, que eu vou estar jogando o jogo, eu já tinha mencionado até na minha review que eu tinha jogado um pouco dele e foi num outro iPhone, mas agora eu posso dar uma opinião bem melhor sobre o jogo. Vamos lá, Missão 1, Skies of Incursion. No fim do continente da parte sul do... no final da parte sul do continente de Ossia, fica a República Federativa de Aurélia. Rica em recursos, os cidadãos de Aurélia aproveitam uma era de praça e prosperidade. E até aqui, um ataque surpresa pelo seu vizinho, a República, esqueci o nome, mas é basicamente o pessoal de Lyssef. A existência da paz de Aurélia, de repente, foi violada. Após sair de alguns anos de uma guerra civil, Lyssef invadiu a Aurélia, justificando a invasão como um símbolo da fúria de nossas nações, sobre anos de exploração injusta, tomando vantagem... É, basicamente aqui ele tá dando a resumida sobre o que foi o início da guerra de Aurélia e de Lyssef, que eu cheguei a dar um resumão lá no vídeo do Skobot X, mas eu resumo aqui de novo. Lyssef tava numa guerra civil e a Aurélia tava de boa. A Aurélia começou a ceder dinheiro pra tentar reconstruir Lyssef. Só que no final, pessoal, principalmente o Diego Navarro, ficou putaço. E ele, simplesmente, começou a invadir a Aurélia. Esse jogo, ele se passa logo no início da guerra de Aurélia contra a Lyssef, do Skobot X. É, basicamente, ele é o prólogo do X. A ameaça dos ataques aéreos de Lyssef se estenderam para a Lagolapcu, uma base era localizada no sul do canto sul-oeste da costa da capital de Aurélia, Griswold. Lagolapcu, o esquadrão de negócio da Lagolapcu, Ordenou que o Esquadrão Experimental de Tecnologias, Falco, e fosse impedir o ataque aéreo de Lyssef. Aperte o botão. Que botão? Ah, ok. Forças aéreas. Nossa, isso me lembrou muito o Skycrawlers. Essa parte aqui do menu. Bem, vocês viram aqui que é um negócio bem simples. Vamos dar uma olhada aqui nos aviões, carregando. Apales. Fregata e o Cariburn. O que eu achei interessante olhar aqui no Fregata é que vocês percebem que ele é uma versão que ele tem, esse cockpit meio transparente, em vez do Coffin, que a gente vê na versão do X. O gráfico, ele é bem similar também ao Scobot-X, inclusive. Além que, bem, ele não tem as armas especiais. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Eu vou colocar um xodozinho. O Cariburn. Eu acho interessante até comentar, enquanto isso, o Ace Combat XI, ele basicamente foi um jogo que só teve um trailer, ele mal teve anúncio também. Tá, aqui o tutorial. Vamos ver, ele tá falando sobre o controle do jogo. Ele basicamente usa um giroscópio. Início da missão. Não, eu posso controlar, pelo menos, aqui no... Jesus, eu vou no giroscópio mesmo. Eita! Nossa, esse áudio bugado aí. Achei engraçado que ali eles mantiveram a falsa do Crux, mas aí eles botaram uns áudios novos também. Bem, YRB-89 é basicamente uma versão bombardeiro do Forneus. Tacar os mísseis aqui. Peguei. Esse áudio reciclado nesse Comod X, meu Deus. Vamos frear aqui. Você não vai escapar. Eita! Meu, nunca pensei que jogar esse Combat no giroscópio é só um negócio voando! Calma aí, Nelo. Calma, Nelo. Tá na mira. Fox 2! Peguei. Não, até a trilha sonora é basicamente a puxada do X. Sim, inclusive, eu até comentando aqui, pra quem não sabe, o protagonista desse jogo, o Falco, ele basicamente, ele aparece nesse Combat X. ele aparece lá na missão, quase no final do jogo, lá na batalha, praticamente, quando a gente pode enfrentar o Esquadrão Elect, ou o Esquadrão... ou, no caso, o Esquadrão não. Ou a gente enfrenta aquela prota marítima. Ai, 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 eu amo ver o áudio aqui desse jogo que os caras fizeram os áudios novos só pra esse jogo, mas esperando tudo no X. Olha o E wäre made up T9. Deixa eu ver... Ah, bacana! Dá pra fazer aquilo que dá no chão com os próximos. Vamos lá! Desgraçooo! Fale! Increase em poder! Vamos lá, G-senhor! Freia, 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 freia! Acho que eu peguei! Aeee! Vamos ver se ele tem modo replay. Não, ele não tem replay, mas ele tem... Nossa, peguei rank A três minutos também. Não, vamos voltar para o menu principal. Vamos ver aqui como ficou a missão livre. Tá, basicamente rank A. Olha, vou admitir. Jogar esse, como falei ali, jogar X-Combat é um negócio que eu estou muito acostumado. Em qualquer jogo eu consigo jogar de boa. Mas, cara, jogar um X-Combat usando o giroscópio do iPhone é um negócio que eu vou falar que vai ser essa divertida mais estranha também. E, bem, agora é que avisa aqui o seu primeiro vídeo aqui. Talvez, se eu ter horas, meu microfone vai ficar zoado. Nos próximos vídeos eu vou ver se eu consigo tentar dar um jeito de dar uma melhorada aqui. Ou que eu estou tentando ainda ver se eu encontro algo. E é isso daqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Eu vou continuar tentando trazer para vocês aqui de missão em missão. E é isso. Até o próximo vídeo. Fus!